e seja muito bem vindo Antônio Carlos aqui e nesse canal eu procuro trazer segurança do trabalho direto ao ponto de modo que você otimize seus estudos seja para aprovação em concursos seja para crescimento profissional e o vídeo de hoje será sobre a NR28 que trata da fiscalização e penalidades trarei destaques importantes sobre essa NR ok iniciamos o vídeo portanto essa NR trarei o que destaques importantes especialmente do anexo 2 e esse anexo 2 terei recortes importantes e uma parte desse anexo diz o seguinte que é de infração deixar de atender o item da NR14 1.4.1 a linha A isso aqui pode mudar conforme as atualizações das NRs mas esse quadro também ele será atualizado em caso de mudança o que é importante observar caso essa infração aqui aí tem que olhar lá na linha o que significa ela esteja sendo descumprida então vai se acarretar uma infração de nível 3 e esse S aqui ele significa que é uma infração relativa à segurança do trabalho já essa infração aqui da NR7 perceba que o início aqui é esse início que determina a NR aqui no caso é a 1 essa infração aqui é de nível 2 de descumprimento desse item e esse M significa medicina do trabalho portanto grave essa diferença aqui nessa coluna aqui significa o nível da infração e aqui significa se a infração é referente a medicina ou segurança do trabalho o S significa segurança e o M medicina perfeito vamos avançando então eu trouxe aqui um exemplo digamos que eu trouxe aqui esse esse essa parte do da norma que trata da NR 29 porque porque aqui já traz a agradação da multa em reais é outra parte da norma traz a agradação da multa em uma moeda e que tem que se converter para real mas nesse quadro aqui facilita para facilitar a compreensão perceba é se for referente a NR 29 se é uma empresa ela tiver entre 26 e 50 empregados só atento de exemplo poderia ser outro exemplo no caso aqui de 30 empregados ela descumpriu esse item aqui esse item 1.4.1 que é um nível 3 e é relativo à segurança do trabalho então como é que vai procurar na norma se tem 30 empregados então tá nesse intervalo aqui se é nível 3 perceba que é nível 2 nível 1 aqui é nível 4 mas é nível 3 foi com a questão falou então se é uma infanciação 30 empregados está nesse intervalo nível 3 está nesse intervalo aqui então a multa ela vai ser uma multa mínima de 2.278 10 e no máximo de 2.645 01 reais então é dessa forma que vai chegar o valor da multa efeito então o cálculo é esse e vai se usar a tabela dessa forma perfeito nesse exemplo aqui já é uma multa relativa à medicina do trabalho no exemplo aqui sem empregados está nesse intervalo aqui perceba que o nível 2 então vai estar nessa nessa coluna aqui nessa coluna perfeito e o que acontece vai estar nesse intervalo multa mínima nesse valor multa máxima nesse valor é dessa forma que se vai se interpretar se fosse nível 4 já seria nessa coluna aqui perfeito então esse é um detalhe que isso vai facilitar a compreensão para saber qual multa se aplicará em determinado caso e por exemplo trabalha em empresa leva isso para o empregador olha esse item aqui está descumprido assim descumprido e a multa é esse valor tá entre esse e esse valor então a forma de convencer o colar o patrão de que aquela multa pode impactar significativamente a empresa perfeito portanto é essa foi essas foram dicas da nr28 mas se você quer ter acesso a essa nr28 completa além de questões comentadas dela e de todas as nrs como também é demais assunto importante segurança do trabalho além de bônus que somados é vale a menos da metade da valor do valor desse kit eu criei o kit aprovação segurança do trabalho que é o mais indicado para aprovação concurso como também crescimento da segurança do trabalho clique no link abaixo do vídeo do kit aprovação segurança do trabalho perfeito no mais inscreva-se no canal e deixe seu joinha fique com deus e até o nosso próximo vídeo bons estudos